Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós conversamos com o professor Valério Arcare. Ele é professor titulado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e autor de alguns livros na área de política, história e educação como As Esquinas Perigosas da História, Situações Revolucionárias em uma Perspectiva Marxista, também O Encontro da Revolução com a História, Um Reformismo Quase Sem Reformas e o seu último livro lançado neste ano, O Martelo da História. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado. É um prazer tê-lo em Natal para participar desse evento. Junto com o Movimento por uma Alternativa Independente e Socialista, que é o MAIS, que no último dia 29 o senhor veio palestrar, né, professor? Com o tema Esquerda Socialista e a Conjuntura e as Eleições. Professor, primeiramente, seja bem-vindo a Natal. Muito obrigado. É uma satisfação estar em Natal. Adoro chegar até aqui. E como é que foi essa palestra, né? Foi um encontro muito bonito. Em geral, a perspectiva, a visão que a grande maioria das pessoas tem dos processos eleitorais, como você sabe, é de uma correria pedindo voto. Vote em mim. Me ajuda. Sobretudo nesse período que estamos agora, né? Próximas eleições. E nos últimos dias antes das eleições. Na tradição do que há de melhor da esquerda marxista, estes períodos de intensa participação popular, eles também são um momento importante de educação política. As campanhas eleitorais, elas deveriam ter, inclusive, como um dos eixos fundamentais, do nosso ponto de vista, a educação. Então, o que nós fizemos ontem foi uma atividade de formação. Durante três horas nos reunimos e discutimos os elementos mais destacados da situação nacional. Foi uma boa reunião. Estiveram aproximadamente 120 ativistas de várias gerações, desde pioneiros do que foi a reorganização da esquerda no final da ditadura, entre 78 e 84, até jovens, militantes e ativistas mais jovens do movimento estudantil. O senhor é um dos coordenadores. Como é que funciona essa organização, professor? O mais, ele surge de uma divisão do PSTU. Eu sou membro da coordenação nacional. Ele tem um fio de continuidade com uma tradição dentro da esquerda brasileira, que é o que nós podemos chamar de tradição marxista revolucionária. Ou seja, nós somos aqueles que defendemos cinco grandes princípios. Que, se você me permite, eu enuncio rapidamente para os nossos ouvintes. Qual é a nossa identidade? Em primeiro lugar, nós somos uma esquerda que defende o critério da independência de classe. Quando se constitui o movimento dos trabalhadores, na época contemporânea, aproximadamente 150 anos, surge uma ideia muito poderosa, que é que a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. que eles têm que se organizar independente das classes proprietárias e devem confiar nas suas próprias forças. Evidentemente, isto é uma das tarefas mais difíceis, porque a dominação capitalista é tão poderosa que ela fragmenta a classe trabalhadora. Em todos os locais de trabalho, a experiência de todos aqueles que vivem do trabalho, sejam enfermeiros ou operários, sejam trabalhadores na construção civil ou professores no Instituto Federal, como o do EFRN. Aqueles que vivem num trabalho assalariado, as suas experiências nos locais de trabalho, a vida impõe uma fragmentação, uma divisão, porque nós somos estimulados a competir, a rivalizar uns com os outros. A acreditar que aqueles que estão ao nosso lado são a maior ameaça ao nosso bem-estar. Bom, a primeira tarefa dos socialistas é agir de maneira a unir os trabalhadores. Eles têm que compreender que, ainda que haja diferenças entre eles, os interesses comuns são muito mais importantes e que, portanto, eles devem aprender a construir a unidade, não deixar que a dominação sabote a sua unificação e compreendam que a sua força social é a mais poderosa no mundo contemporâneo. Se há algo que os últimos 150 anos da história revelaram é que não há um movimento social mais poderoso ao longo deste intervalo longo de tempo do que o movimento dos trabalhadores. Se não existisse o movimento dos trabalhadores, não teria sido reduzido a jornada de trabalho. Se não existisse o movimento dos trabalhadores, não existiria nenhum tipo de proteção legal como o direito ao salário mínimo, como o direito às férias, como o direito ao décimo terceiro. E boa parte destas conquistas no nosso país são relativamente recentes. Até 1962 não existia décimo terceiro salário no Brasil. Até 1940, até a precipitação da Segunda Guerra Mundial, em nenhum país do mundo existia direito de férias. A primeira classe trabalhadora a conquistar o direito de férias foi a classe trabalhadora francesa durante o governo de Léon Blum, da Frente Popular, em 1936, no contexto de uma greve geral. Então, este é o primeiro princípio. Confiemos nas nossas próprias forças. Unamos-nos em torno das reivindicações que são comuns a todos nós. O segundo princípio é o princípio da democracia socialista. A democracia socialista é diferente da democracia eleitoral, ou a democracia representativa. O princípio da democracia socialista é que não há, na verdade, nenhuma decisão democrática se não há participação. O que existem são graus diferentes de participação. Agora, esse socialismo que o senhor fala é o socialismo marxista, o socialismo revolucionário do operário. Porque hoje em dia a gente sabe que existem outros países, como China, Cuba, inclusive outras discussões que vêm... Coreia do Norte, a própria Alemanha também já teve em sua área ocidental, realidades socialistas. Mas essa aplicabilidade para o socialismo que o senhor traz com Marx, com essa revolução que vem dos operários, ultimamente não está sendo bem representada. Sim, não há nenhum país socialista no mundo. Com esse socialismo que a gente vem falando aqui. Existiram experiências pós-capitalistas, existiram revoluções socialistas, mas o projeto socialista é um projeto de uma civilização superior ao capitalismo. E o capitalismo construiu o mercado mundial a partir do século XVI e XVII. Ele unificou a economia mundial. Tentar construir socialismos nacionais é dar um salto para uma etapa histórica superada pela humanidade, é regressiva. Só é possível pensar uma sociedade que seja igualitária, que seja libertária e superior à realidade capitalista, se nós pensarmos um projeto estratégico de socialismo mundial. E significa que a classe trabalhadora tem que se unir também além das fronteiras. O mundo, até muito pouco tempo atrás, era um mundo ainda essencialmente agrário. Foi, fundamentalmente, nos últimos 20 anos que, pela primeira vez, a grande maioria da humanidade deixou de viver no mundo agrário, no mundo camponês. O mundo urbano é o mundo que é, digamos, a semente da possibilidade da construção de uma civilização superior. E, portanto, o socialismo ainda está por ser por construído. E as experiências socialistas, embora eu tenham realizado estas transições fundamentalmente posterior à Revolução Russa, que comemorará 100 anos no ano que vem, 100 anos da Revolução Russa de 1917, em 2017, a Revolução Russa inaugurou uma hipótese, uma possibilidade histórica que depois foi bloqueada. Foi bloqueada porque não se pode distribuir, não se pode construir igualdade na escassez, na penúria. Vou lhe dar um exemplo do que eu quero dizer. Quando eu fui introduzir as ideias socialistas, eu era muito jovem. Meu pai me apresentou a primeira premissa das ideias socialistas. Naquela época, o Brasil era um país imensamente mais pobre do que hoje. Nós nem tínhamos fábricas que produziam leite condensado. Então, o pudim de leite era feito com leite mesmo em casa. E na minha casa, que era uma família de trabalhadores assalariados, do funcionalismo público, nenhum dos meus... Ninguém na minha família tinha ido para o ensino superior e para a faculdade. Eu fui o primeiro que fui para a universidade, que fiz doutorado. Só se comia pudim de leite uma vez na semana, ao domingo. E eu tinha um irmão que nasceu com uma missão de comer pudim de leite. Era a missão dele na vida. Então, havia um problema que é como se divide o pudim. Então, o meu pai, ele me colocava uma faca na mão e me disse assim... Valério, você é o irmão mais velho. Divida em partes iguais. O seu irmão mais novo escolhe o primeiro pedaço. Portanto, se a sua mão tremer, saiba que o maior pedaço, quem vai comer é ele. Isto é a regulação da escassez. Isto não permite socialismo. Utilizando essa metáfora, trazendo para o nosso contexto sociopolítico, professor. Quem faria esse dever, segundo a sua história, digamos assim... Quem fica com a faca na mão. Quem fica com a faca na mão. Então, esse é o problema. O que deveria ter ficado com a faca na mão... Quem deveria ter ficado com a faca na mão. Com esses dois últimos governos. Entrando nessa problemática petista, né? Porque quando a gente vem falar de esquerda, a gente esperava, sobretudo os eleitores desse partido, esperavam uma condição mais justa, né? Sim. Inclusive, o senhor escreveu um artigo bastante compartilhado no nosso país, as cinco crises do PT. Sim. E eu queria problematizar com isso agora, né? Sim. Por que quem ficaria com a fatia, com o poder de tentar fatiar esse pudim, teve tantas crises ou trouxe tantas crises como o contemporâneo? Aí voltamos ao tema da independência de classe. O PT, ele, construído no final da ditadura, para levar a luta contra a ditadura até o fim. A ditadura no Brasil, ela podia ter sido derrubada ou podia ter acontecido uma transição negociada. Essas eram as duas hipóteses que existiam entre 79 e 80. O PMDB era a favor de uma queda, de uma transição amortecida. Ele era a favor da abertura lenta, gradual. Isso era dramaticamente perigoso, porque finalmente foi o que vingou e isto manteve intactas várias das instituições construídas na ditadura. Um dos dramas contemporâneos que nós temos em São Paulo, por exemplo, é a polícia militar, que é claramente uma instituição que foi herdada do período da ditadura militar. É uma instituição arcaica, incontrolável, que rigorosamente, todas as semanas, desafia a ordem legal e pratica alguma barbárie contra a população. Mas, fechando parênteses, havia esse dilema histórico. Era ou não possível derrubar a ditadura? O PT foi construído para a organização independente dos trabalhadores, sem os capitalistas, sem os patrões, para levar adiante a luta para derrubar a ditadura. Foi extraordinariamente progressivo. O problema está em que, quando chega ao poder em 2002, Lula decide que quer governar junto com a Avenida Paulista. Ele lança uma carta à população, uma carta que foi inspirada pelo Palocci, que agora está preso, em que ele anuncia que o objetivo dele é, no governo, nos limites de uma negociação com a Avenida Paulista, com os grandes grupos financeiros, os grandes grupos empresariais, os grandes multinacionais, os grandes industriais, chegar a uma negociação. E ele vende esta promessa utópica, esta utopia de que seria possível uma gestão do capitalismo periférico, que é o que nós somos. Nós somos, na periferia, uma das maiores nações, uma das economias mais complexas, porque ao sul do Equador temos o parque industrial mais multifacetado, produzimos da caixa de fósforos a turbina de um avião, mas somos periferia. Nós não estamos no centro do sistema. O centro do sistema é a União Europeia, Estados Unidos e Japão. Nesse mundo que é, ocidental, oriental, eixo norte e eixo sul. Nós estamos nesse lugar. Muito bem. Então, o Lula faz esta promessa. Este é um erro dramático. É um erro dramático, porque era necessário, apoiada na mobilização da sua base social pós-eleitoral, avançar em medidas verdadeiramente transformadoras do país. Uma delas, as primeiras, teria que ser a democratização da informação, um dos arcaísmos. Uma das jabuticabas. Quando eu uso o exemplo jabuticaba, jabuticaba é uma fruta que só existe no Brasil, uma especificidade brasileira. A pessoa, a gente vai precisar fazer um intervalo, mas a gente volta ainda com esse assunto, está certo? Então, jabuticaba depois do intervalo. É isso, fique aí, continue nos acompanhando e a gente volta depois do intervalo com mais um programa Educação em Pauta, o nosso segundo bloco. Até lá. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com o professor Valério Arcari, professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Está conosco aqui conversando sobre esse contexto da educação política, história, né? Sobretudo numa perspectiva marxista. Professor, o senhor estava falando exatamente desse projeto. Um projeto partidário de esquerda e que teve grandes fissuras e crises. Inclusive, estava falando da jabuticaba, né? Sim, falávamos da jabuticaba. Quer dizer, uma das jabuticabas que nós temos no nosso país é esta estranha ilusão de que, através da colaboração de classes, através de uma boa negociação, tudo pode se resolver. Na verdade... Isso não seria entrar no sistema e começar a agir segundo ele? Sim, nós todos estamos dentro do sistema. Tem que entrar no sistema. O problema é que o sistema tem que ser desafiado. Tem que ser desafiado por dentro, é verdade. Mas a colaboração de classes, ela vende a ilusão de que o conflito social é, em si, algo negativo. O conflito social é, fundamentalmente, a pré-condição de que se pode transformar a sociedade. Mas, para isso, é preciso estimular a independência de classes. É preciso dizer aos trabalhadores, vocês são a maioria, vocês têm direitos. Confiem na vossa força, construam a vossa unidade. O governo Lula, ele manteve o tripé macroeconômico, a estratégia de longa duração que vinha do governo Fernando Henrique. Ele manteve a obsessão, essa mania que agora está de novo no poder, com o Meirelles, no Ministério da Fazenda, de que não há causa mais grandiosa no Brasil do que o superávit primário. Para termos superávit primário, tem que congelar o salário mínimo? Congela o salário mínimo. Para ter superávit primário, tem que congelar o investimento na educação por 20 anos, que é quase um horizonte bíblico de congelamento do orçamento para a educação e para a saúde. Congela, porque o superávit primário é o mais importante. O que é o superávit primário? É fundamentalmente garantir que há, entre receitas e despesas da União, uma sobra que garante, que dá tranquilidade aos credores da dívida pública. Então, ao manter o superávit primário, ao manter a âncora cambial, ou seja, uma sobrevalorização do real em relação às moedas dos países centrais, e ao elevar a taxa de juros básica da economia, que é o custo do dinheiro, que é uma determinação do Banco Central, e mantendo essa taxa de juros muito elevada, portanto muito atrativa, muito apetitosa, para que pudesse continuar chovendo dólares, 80 bilhões, 60 bilhões, entre 60 e 80 bilhões de dólares entrando no Brasil para poder morder a gordura do superávit primário. Ao manter essa estrutura, o governo Lula fez uma escolha estratégica dramática. E agora está pagando o preço final melancólico dos governos liderados pelo PT com o impeachment da Dilma. Evidentemente, é uma vitória da classe dominante. O impeachment foi uma solução ultra-reacionária para a crise brasileira, mas ela ocorreu porque a escolha estratégica da liderança do PT favoreceu, facilitou, que depois de tudo que o governo PT fez, e apesar do que ele fez, a classe dominante mostrou a sua verdadeira cara. É um pouco triste ver o Lula sendo indiciado e declarando que ingrato que foi a classe dominante brasileira, que ingrata que são as instituições. Depois de 13 anos nós garantimos a paz social e agora vocês querem nos destruir. É um pouco triste, é um pouco ridículo também. Mas a verdade é que a classe dominante brasileira é impiedosa. Ela é impiedosa. É isso que nós temos que entender. Se do nosso lado a mão treme, do lado de lá a mão não treme. E não se pode garantir abundância para todos quando só tem um pudim. Então o que é um torola faca? Quem divide, reparte, fica com a melhor parte. Então é necessário... A sua maior crítica a esse governo é exatamente esse. Porque ele permitiu que quem dominasse essa faca fosse... Continuasse com a faca na mão e não compreendeu que é preciso mais pudim. Isso só é possível com uma perspectiva internacionalista. Diante de tantos avanços na área da educação, na área de saúde, inclusive PIB direcionado para a educação, o que agora no nosso contexto a gente vem alcançando, como o senhor bem disse, essa crise dos investimentos na área da saúde e da educação, que também vão repercutindo em diversas outras áreas. Nesse governo tiveram alguns avanços, vários avanços na área da educação. Pequenas reformas. Pequenas reformas. E a partir disso, desse contexto, voltando para o tema que o senhor veio apresentar em Natal, qual seria essa esquerda socialista atual? Então, nós somos... Primeiro, seria desonesto intelectualmente e seria politicamente idiota não reconhecer que existiram algumas pequenas reformas progressivas no governo Lula. Existiram algumas pequenas reformas progressivas. A expansão, por exemplo, do ensino tecnológico foi uma reforma progressiva. Sou professor do Instituto de São Paulo e seria tolo, seria inocente, não compreendê-lo. O problema é que o desafio histórico era muito maior. A oportunidade era imensa. E a esperança. É por isso que a esperança era enorme, a oportunidade era imensa. Era possível eu ter ido muito além. E não é por acaso que acabou da maneira que acabou. Não é por acaso que nós assistimos aquele espetáculo dramático na Câmara de Deputados. Então, a esquerda do futuro tem que aprender as lições do passado. Assim como o PT surgiu para superar os limites históricos do que foi o Partido Comunista, é preciso agora, um novo ciclo se abre, uma nova esquerda socialista, anticapitalista no Brasil. Ela tem que aprender algumas lições. Inclusive que a mobilização não vem só do PT, né? Sim, claro. Que lições, então, eu diria? Manter a independência de classe, defender a democracia nas organizações e nos sindicatos. Os trabalhadores têm que aprender, a juventude, a controlar as suas organizações. A gente tem que se organizar. Tem que se unir, se organizar e ter um ativismo. Mas controlar as nossas organizações. Eu acho que acabou a época dos líderes messiânicos. Tem que terrar essa fase dos chefes infalíveis. É necessário que haja controle daqueles que nos organizamos lutando sobre as nossas organizações. Não pode haver deputados com três, com quatro, cinco, seis mandatos. Isso tem que acabar. O senhor é a favor de uma reforma política? Ou o senhor acha que com esse contexto a gente tem ainda algo positivo ou uma reconfiguração mais para frente? Reforma política, eu vejo o cenário que se abre no horizonte que é previsível. O horizonte previsível no Brasil é sempre um horizonte de curto e médio prazo. Eu vejo a situação muito, muito, muito difícil. Vamos viver tempos dramáticos. Quer dizer, o governo Temer, um governo que, na verdade, foi eleito pelo Senado, que não tem nenhuma legitimidade, ele toma posse e decide, primeira medida, reforma da Constituição de 88 para estabelecer por 20 anos que o orçamento para a educação fica congelado. Só vai ser feita uma atualização monetária em relação à desvalorização da moeda. Isto é tremendo. Para a educação, para a saúde, isto é tremendo. Depois querem fazer a reforma da Previdência e introduzir a idade mínima. Num país em que a grande maioria dos jovens que nasceram na classe trabalhadora começam a trabalhar aos 15, 16 anos, vão trabalhar durante 50 anos, terão a reforma aos 65 e vão morrer aos 67, 68, porque quem vive no trabalho manual não morre aos 75. Eles dizem que a idade média é 75. Que coisa tremenda, os privilegiados dos aposentados. Espera aí um minutinho. 75 é a idade média. As mulheres vivem, em média, cinco anos a mais do que os homens. Quem vive no trabalho manual morre cinco anos mais cedo do que quem não teve o desgaste dos músculos, dos nervos. Esta gente que está em Brasília, elas têm uma visão de uma crueldade. Eu queria ver eles tendo que ter vivido no trabalho manual, trabalhando durante 50 anos, se aposentando aos 65, sabendo que o horizonte de expectativa deles era 67, 68 anos. Aposenta, morre dois anos, três anos depois. Então, um horizonte muito difícil. É um ajuste fiscal. É um ajuste, é uma austeridade, é um ajuste fiscal totalmente reacionário para tranquilizar o mercado mundial e a avenida paulista. E não fosse isso o bastante, que era em reforma trabalhista, que é a terceirização, que aí é o vandalismo. Aí é asiatizar as relações de trabalho no Brasil, transformar o Brasil numa Índia e numa China. Professor, com esses ajustes fiscais, algumas instituições, ou quer dizer, a maioria das instituições públicas terão um orçamento para 2017 complicadíssimo. Em algumas matérias, inclusive, o presidente do CONIF, o Marcelo Bender Machado, afirmou que vários institutos não vão conseguir funcionar em 2017, se esse for o plano orçamentário para o ano. Colapso. Vai haver colapso. O contexto futuro. Esse é por isso. O contexto é de colapso do funcionamento dos serviços públicos que o Estado, que são tão precários, que o Estado oferece. Isso é que exige da nova esquerda agora clareza estratégica. Além da resistência, que é a primeira tarefa. A primeira tarefa é construir resistência. É fazer as marchas como agora de 5 de outubro, que está prevista pelas entidades da educação. É preparar uma estratégia de resistência para construir uma greve geral contra a reforma da Previdência. Mas isso tudo são medidas, as paralisações, são todos ensaios que preparam alguma resistência diante da ofensiva. Mas tem que ter clareza estratégica. Nós não podemos estar correndo atrás da árvore e não ver o bosque. É fundamental uma reorganização da esquerda em torno de princípios. Porque senão nós estamos sempre correndo prisioneiros das nossas limitações estratégicas. Tem que ir além do PT. O PT como estratégia política fracassou. Preciso dizer as coisas como são. Essa é a quinta crise. Essa é a sexta e a última. Essa é a crise final. Isso não quer dizer que o PT é decapitado, porque agora você sabe a política de uma fração dura da classe dominante. É decapitado a direção do PT. E aí o direito democrático do PT existir, mesmo nós que somos adversários do PT, temos que defendê-lo. Mas é preciso construir novos instrumentos e novas ferramentas de luta que estejam apoiados na independência de classe. Nenhuma confiança nos poderosos. Quais seriam essas? A democracia socialista. Ou seja, construímos organizações e controlamos essas organizações e convivemos superando os sectarismos mais primários, mais infantis. Contra a infantilização, que muitas vezes existe no meio da esquerda, maturidade, serenidade, convivência com as diferenças, debate honesto. Internacionalismo. É preciso uma esquerda brasileira que olhe para a América Latina, olhe para a Argentina, olhe para o Uruguai, para o Peru, para a Bolívia, que olhe para o Paraguai. Se unifique a escala continental sobre critérios de independência. É preciso uma esquerda que compreenda que na luta política não vale tudo. É preciso uma reconstrução do que nós podemos chamar uma moral proletária, a moral dos que vivem do trabalho. Uma moral que é intolerante com a mentira, com a manobra, com a luta, o carreirismo, contra a luta pelo dinheiro a qualquer preço, contra o prestígio. Nós temos que estabelecer limites morais. Não pode ser que o horizonte estratégico mais importante para um ativista de esquerda é começar no sindicato, aí termina o primário e já é candidato a vereador, aí termina o secundário e já quer ser candidato a deputado estadual, aí termina o... Se for populista, tem que ingressar, né? Então, isso tem que acabar. Tem que haver uma... Dentro das escolas. ...rigor moral dentro da esquerda. De que nós controlamos a nós mesmos e não temos nenhuma tolerância com a dissimulação, com o individualismo, com o egoísmo. E, por último, mas não menos importante, nós queremos, deveríamos querer uma esquerda que vá além de simplesmente denunciar os capitalistas. É necessário denunciar os capitalistas, é a exploração. Mas é preciso entender que nós vivemos numa sociedade que está dividida entre explorados e exploradores, mas também entre oprimidos e opressores. E que não é a mesma coisa ser um operário negro ou ser um operário branco. Não é a mesma coisa que ser um professor heterossexual ou um professor homossexual. Que não é a mesma coisa você ser médico ou médica, ou ser jornalista mulher ou jornalista homem, que há uma opressão machista, que a ordem do patriarcado é muito poderosa no Brasil. Então, o racismo, a homofobia, a LGBTfobia são perversidades, são doenças ideológicas muito poderosas na sociedade contemporânea. E é preciso uma esquerda que tenha a coragem de dizer não a exploração e não as opressões, simultaneamente. Então, é preciso uma esquerda classista, uma esquerda democrática. Professor, infelizmente o nosso programa já está esgotado. É isso, é preciso refundar a esquerda. Reorganizar a esquerda. Agradeço pela participação do senhor no nosso programa Educação em Pauta. E aí, eu queria que o senhor pudesse também, quem sabe algum telespectador esteja querendo conhecer um pouco mais sobre esse movimento nas redes sociais, onde é que eles telefone, site... Então, os contatos. O primeiro contato, existe um site do Mais na internet, maismovimento.org. E existe um jornal diário, um portal de notícias diário, que está em construção, está em fase experimental. Foi aberto há 40 dias. Já tivemos 200 mil páginas visitadas nesse intervalo. Portanto, tivemos, nesta fase ainda experimental, prévia a um lançamento oficial, mas já estamos operando um grande sucesso, quase 200 mil páginas visitadas. Ele chama-se Esquerda Online, online e tudo junto, .com.br. Esquerdaonline.com.br. Neste portal, existem muitas inserções, existe uma parte educativa, contextos de formação. Então, muito obrigado. Então, se quisermos procurar na rede, será muito bem-vindo. Ok. Obrigado mais uma vez. Por mais uma audiência, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho